Mas era importante nesse jogo a gente conseguir a vitória, né, e a equipe fez um excelente trabalho, principalmente no primeiro tempo, criamos o segundo também tivemos chance, fomos felizes ali em duas bolas paradas, conseguimos os dois gols que nos deu essa vitória dentro de casa, infelizmente a torcida não foi estar aqui, né, pra vivenciar esse momento, essa primeira vitória nossa no Brasileirão, dentro de casa, acho que o mais importante agora é descansar, que a gente vai ter uma sequência, uma sequência longa aí, de jogos e a gente tem convicção daquilo que a gente vem fazendo desde o começo do ano e que a gente possa continuar dando alegria ao nosso torcedor. E o esporte segue ganhando de todo mundo dentro da Ilha do Retiro. Guarani é mais um adversário que era pra ter levado uma goleada, mas não levou. O esporte vence o Guarani por 2x0, como você viu aí a alegria de Rafael Thierry fez os dois gols, o capitão do esporte, o Leão atrasadíssimo na tabela, mesmo assim ganhou quatro posições na Série B do futebol brasileiro. Senta, pega aquela pipoquinha de domingo à noite, prova as delícias da Frutíssimo Recife, teve promoção aí, teve rodízio de sorvete, meu amigo, rodízio de sorvete, pra quem gosta é pra sair de maca, isso mesmo. A Frutíssimo Recife está, a partir de agora, de domingo a domingo à sua disposição na capital pernambucana. Olha, tem paleta, picolé, sorvete, açaí, milkshake e tem salgado também. Tem aquela famosa coxinha. Se eu fosse você, iria visitar e conhecer a Frutíssimo Recife. Olha, vamos contar tudo da vitória do esporte, que agora não está mais na zona de rebaixamento. Olá, meus amigos, chegamos neste domingão com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100, o vídeo pós-jogo. O esporte jogou sua segunda partida no campeonato brasileiro da Série B e conseguiu sua primeira vitória em casa e a primeira vitória no geral. O Leão estava no Z4 com apenas um ponto e uma partida disputada. Vamos contar toda essa história de esporte 2, Guarani 0. Eu sou Wellington Araújo, aqui é o canal WA Repórter 100 e aqui tem vídeo todo santo dia pedindo pra você ajudar o canal assim, ó. Deixa o like nesse vídeo e nos próximos. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e aperta o sininho, rapaz, pra receber as notificações. Tá combinado? Tá beleza? Bom, gente, o esporte venceu o Guarani 2 a 0, o jogo de portões fechados, eu até brincava na Rádio Clube de Pernambuco e ia divulgar renda e público. Público 0, renda 0. Foi o jogo também mais fácil da paróquia para o Anderson Daronco apitar na carreira dele, porque os jogadores realmente não apelaram, não teve lance polêmico, não teve discussão, pouquíssimos cartões amarelos, ou seja, os dois times procuraram jogar futebol. O esporte fez 2 a 0 no primeiro tempo com o passe de Luciano Juba e cabeçada de Rafael Thierry 1 a 0 e depois escanteio cobrado, raspadinha pra trás do Everton, Rafael Thierry de perna direita colocou pro fundo do barbante. O que é que eu poderia passar pra vocês nessa partida? O seguinte, primeiro tempo do esporte, o esporte fez tudo o que já fez ao longo da temporada. Amassa o adversário, já era de se esperar, fez assim também com o Ceará, só que o esporte teve 12 chances de gol, minha gente. Fez 2, no primeiro tempo. No segundo tempo eu falei até na Rádio Clube o seguinte, é aquele cara que chega no rodízio, ele tem direito a comer 1kg de picanha. Na primeira rodada, encheu a barriga e não quis mais. Esse sentimento eu tive do esporte. O esporte fez 2 a 0 no primeiro tempo com direito a uma noite muito infeliz de Wagner. O óbvio perdeu 3 gols cara a cara. E o quarto gol ainda foi aos 2 minutos do segundo tempo. Então, o sentimento que eu tive foi o esporte fez 2 a 0, era pra ter sido 5. E no segundo tempo, administrou. Administrou, o Guarani fez mudanças, tentou ficar mais com a bola no pé e ficou. Mas se você olhar direitinho, a qualidade do Guarani, o que teve de cruzamento por trás da barra. O goleiro Renan fez uma defesa, que foi uma cabeçada no primeiro tempo, em cima dele. No segundo tempo, só o esporte administrou, claro. No segundo tempo, não foi o esporte que estávamos acostumados a ver. Foi um esporte aqui no primeiro tempo e um aqui no segundo tempo. Mesmo assim, esse esporte do segundo tempo ainda administrou legal e ainda teve um gol perdido cara a cara com o Wagner Love. Então, foi um segundo tempo que o esporte administrou. Não esteve bem ofensivamente, porém, esteve tranquilo em termos do aspecto defensivo nessa vitória de 2 a 0 contra o Guarani. Uma verdade que a gente tem que dizer. Mas antes de falar essa verdade, vamos aí mostrar os gols do esporte aqui no nosso canal WA Repórter 100. Vamos lá. Everton faz a abertura. Juba, perna esquerda. Levantou na boca do gol. Está lá dentro. Gol. Rafael Thierry é do esporte. Escanteio para o Leão. Edinho e Juba na bola. Eles revezam. Passou dela. Vem Edinho. Levantou Edinho com o perigo. A cabeçada para fora. E depois vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude. Mas pegou times de Série A, né? Meteu 4 a 1 no Havaí. Olha o Love. Linda jogada, Love. O chute de pé na direita. Desvia no meio do caminho. Evita a saída Carius. Colocou lá dentro da área. Pode fazer o segundo. Pegou. Torari. Entrando na área, igual foi o do gol, é não só aquele que vai a linha de fundo, mas aquele que corta para trás e cruza, né? Eu não sei se é uma... Ih. Olha essa saída errada. Wagner Love pode fazer. Perdeu. Meu Deus. Wagner Love. Você vê mais uma vez. No lançamento, pegou o Lucão perdidinho na defesa do Bugri. Escanteio para o Leão. Luciano Juba levantou fechado. A bola está viva. Thierry. Gol. Rafael Thierry é do esporte. Na combinação que deu certo. Se está dando certo, bora repetir. Cruzamento do Juba. Rafael Thierry se mete como centro... Pronto. Aí os gols do esporte. O que eu queria dizer é o seguinte. O esporte, tecnicamente, todo mundo sabe que tem um time bom. Um time bom. Quando eu falo, gente, tem um time bom, aí alguém vai lá e escreve. Ah, mas para a Série B... Pô, eu estou falando da Série B, né, gente? Não estou falando de Série A, de Champions League, de Liga da Inglaterra, nem da Copa do Mundo. Eu estou falando do time bom para a competição que ele está, para o limite financeiro que ele tem. Eu, sinceramente, eu, sinceramente, já falei aqui, lá atrás, quem acompanha o nosso canal sabe. Esse time do esporte aí vai voltar para a Série A porque tem time, tem jogador e tem trem de jogo. Tem a dinâmica, tem um entrosamento necessário para se conquistar pontos ao longo de longas 38 rodadas. Sabemos aí a expectativa se Juba fica ou sai. Há quem diga que já tem pré-contrato com o Bahia. O jogador nega, mas também não renova. Não renova com o esporte. O Vagner Love, o melhor em campo. O melhor em campo foi o Thierry. Fez dois gols. O jogo nota seis. Arbitragem nota oito, tranquila. E os piores do esporte, o Vagner Love e o Matheus Vargas, que realmente não jogou bem de novo. E é um jogador que precisa acordar para Jesus. Porque o esporte está precisando de um camisa 10. O Jorginho não jogou hoje. Estava com dores no joelho. Entrou o Matheus Vargas e não fez nada. Nada. Marcar, todo mundo marca. O importante é fazer a diferença. Marcar e fazer a diferença que o Jorginho de vez em quando faz. Então, basicamente, eu queria dizer para vocês que foi um jogo onde o esporte mereceu a vitória. E o Guarani volta para São Paulo com a segunda derrota seguida. Com um detalhe. Era para ter levado em cinco, no mínimo, no primeiro tempo na Ilha do Retiro. Bom, o esporte pula para quatro pontos. E você comigo vai conferir a classificação da Série B com os jogos realizados. Olha aí. Criciúma, 13 pontos em cinco jogos. Vitória, 12 pontos em quatro jogos. Vila Nova, 10 pontos em quatro jogos. Guarani e Botafogo, nove pontos em cinco jogos. Atlético de Goiás e Novo Horizontino. Atlético, oito pontos. Novo Horizontino, oito em cinco. Aí vem Mirassol, sete em cinco. Ituano, seis. Havaí, seis. Chapecoense, cinco. Sampaio Corrêa, cinco. Ponte Preta, cinco em cinco jogos. E o esporte pulou para a décima quarta posição com quatro pontos. Dois jogos, uma vitória e um empate. Um saldo positivo de dois gols. A vitória do esporte, ele passou o Tom Benz, adversário da próxima quarta-feira, na ilha. Passou o Londrina, passou o Ceará, passou o Juventude e passou o CRB. Então, passou todo mundo. E olha o destino, né? O esporte ganhou um jogo e jogou quem? Quem para a zona de rebaixamento? O Ceará. Olha a campanha do Ceará até agora. Quatro jogos, quatro pontos, quatro jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas. O Ceará já está aí. Situação tem que melhorar. Tem que melhorar para começar a buscar uma situação de acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. E o detalhe dessa partida, né, rapaz? Portões fechados. Voltamos àquele tempo tenebroso da pandemia, né? Onde todo mundo via todo mundo. A batida na bola. Aquele negócio que me traz recordações não muito boas de muitos jogos que eu trabalhei no futebol de Pernambuco com os portões fechados. E olha só o que aconteceu. Mas antes, porém, aquele recado importante aqui para você. Deixa o like. É para você lembrar. Isso aí. Se inscreve no canal quem não é inscrito ainda. E aperta o sininho para receber as notificações. Notaram que o negócio está bom? Ou não notaram? Vou mostrar para vocês. Náutico ganhou no sábado. O esporte ganhou hoje, no domingo. E o Santa Cruz joga nesta segunda-feira, às 8 da noite, pela Série D, contra o Iguatu. Olha, se ganhar, porque será um final de semana perfeito para todo mundo começar a semana feliz. Torcedor do Náutico já está feliz. Torcedor do esporte está feliz. Agora vamos torcer. Vamos torcer para o Santa Cruz ganhar o jogo dele. Para o Santa Cruz começar a pontuar nesse campeonato brasileiro da Série D. Tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar? Ou vou deixar para o próximo vídeo? Rapaz, sim, tem. Eu estava dando uma olhada. Não tem nada a ver com o resumão WA que bota vários assuntos no mesmo vídeo. Mas eu estava olhando alguns jogos da Série D. Meus amigos. Olha que é muito time ruim. É muito time ruim. Mas se fosse só time, eu estava até calado. Normal, é Série D. Série C, alguns jogos horrorosos. Isso também não quer dizer que na Série A e na Série B não tenha jogos horrorosos. Tem. Mas o Campinense estreou na Série D. Campinense, Campinense nosso vizinho aqui. E empatou em 1x1. Contra o Pacajus. Atenção vocês que fazem hoje o Santa Cruz Futebol Clube. Então, se preparem, se mobilizem nos bastidores se o Santa Cruz tiver que jogar no campo do Pacajus. Lá no estádio João Ronaldo. Gente, olha porque o blog do Campinense publicou a situação do gramado desse time Pacajus que joga a Série D. Deixa eu ver se está no grupo do Santa Cruz. Está no grupo do Santa Cruz. Olha só. Bota o grupo do Santa Cruz aí na tela. Souza, 3 pontos. Nacional da Paraíba, 3 pontos. Campinense e Pacajus, 1 ponto. Iguatu e Santa Cruz é o jogo que falta. E Potiguara e Globo já perderam. Então, o Pacajus tem esse gramado aí. Olha aí. Meu Deus do céu. Se for jogar na pista, no asfalto é melhor. Que coisa horrorosa. Atenção vocês do Santa Cruz, hein. Se ligue porque olha só a vergonha que a CBF aprova em termos de campo de futebol. Gente, tem um campo em Vitória de Santo Antão na beira do Rio. Se o gramado não for melhor do que esse aí, eu não sei mais o que dizer para vocês. Então, apenas um alerta do repórter para a rapaziada do Santa Cruz. Caiam em campo para não jogar nessa Pocilga. Por mais que seja uma quarta divisão, o jogador de futebol, o profissional do futebol, ele tem que ter respeito com ele da competição. Então, não joguem nessa nojeira que é esse campo do Pacajus. Olha, deixa teu comentário aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Seja muito bem-vindo, você que está vindo pela primeira vez. Estamos na luta, na luta para chegar aos 9 mil, para depois pularmos para os 10 mil inscritos aqui no nosso canal. E conto com você, sempre. Olha, tem uma ajuda para você fazer aqui no nosso canal, que é o Pix. Olha aí na tela. O elaraujo, arroba hotmail.com Você abre o seu aplicativo, coloca esse endereço aí. W-E-L araujo, arroba hotmail.com Esse endereço de Pix. Você pode colaborar com qualquer valor com esse repórter, com esse canal, se você quiser, obviamente. E se for de bom coração, qualquer valor será muito bem-vindo. Está combinado, gente? Olha, quero ler aqui. Daqui a três horas eu passo aqui no canal. Quero ler, no mínimo, uns 30 comentários de vocês. Sobre a vitória do esporte. Sobre essa cardícia de campo que o Santa Cruz deve jogar já já. Está certo? E sobre essas duas vitórias de Pernambuco, Náutico e Esporte. Saúde acima de tudo.